Nesse vídeo de hoje eu quero mostrar aqui uma forma de fazer o tratamento da madeira do eucalipto, que é o poste de eucalipto. Então aqui é uma forma alternativa para quando você tem o poste de eucalipto que não é tratado e quer usar ele para alguma coisa, fazer cerca, fazer alguma construção, você pode fazer o tratamento dele para ele durar mais tempo enterrado. Luiz, câmera, ação ou gravando? Gravando. Esse tratamento que eu quero mostrar aqui, eu quero deixar bem claro que eu nunca fiz desse jeito que eu vou ensinar. Eu aprendi dessa forma e eu quero fazer o teste, eu vou usar o produto aqui na madeira, aí vou fazer o teste e vou fazer aqui a nossa estrutura. Aqui é uma estrutura que a gente vai fazer, que é um barraquinho para a gente colocar aqui umas coisas aqui embaixo. E vou fazer ela aqui, não sei o tempo que ele vai durar, porque é uma madeira de eucalipto sem tratada. Se a gente usar ela e enterrar no chão aí, eu sei que ela com pouco tempo já está apodrecendo. Aí em questão de seis meses, um ano, ela já está toda podre já. Então tem a madeira, quando ela é tratada, a gente paga aí três vezes mais o valor de uma madeira sem ser tratada. Então aqui eu tenho essas madeiras e eu quero aproveitar essas madeiras e vou fazer o tratamento nela com esse produto que eu aprendi. Para fazer o tratamento da madeira, quando a pessoa quer ela mesma fazer, existe aí no mercado um produto que compra, que é para diluir na água e para fazer o tratamento na madeira. A pessoa deixa a madeira em um tempo imerso nesse produto e ele já fica como se fosse aquela madeira tratada. Mas no nosso caso aqui, nossa necessidade aqui, o que nós vamos construir aqui é um cômodo para guardar a ferramenta, que a gente tem a construção, que nós vamos começar aqui. Inclusive já tem os vídeos aí no canal, no meu, no canal da LATI também. E esse cômodo aqui, ele precisa, nós precisamos desse cômodo aqui no máximo uns dois anos, que é o que nós imaginamos que vai durar a nossa construção. Então para isso, esse tempo aí vai dar para nós aí. Então eu imagino que com esse produto que nós vamos estar usando aqui, dois anos aí é garantido pelo que eu fiz as pesquisas. O eucalipto, ele vem com a casca. E para a gente começar a fazer o tratamento, tem que tirar essa casca dele aqui. Porque senão essa casca aqui, ela não vai pegar o produto e aonde precisa mesmo, que é aqui na madeira, que é a parte abaixo da casca dela. Então aqui eu vou ter que descascar ela. Tem várias formas de estar descascando ela. Ou você pode estar usando aí um martelo para ir batendo aqui, ou um facão. Aqui no meu caso aqui eu vou estar usando um facão. Bem tirar a casca aqui, vou só bater aqui. Aqui dá para ver, ela sai com facilidade, está vendo? Muito fácil. Tira. E outra coisa importante aqui também, que a parte que eu vou passar o produto aqui vai ser só a parte que vai ficar enterrada mesmo. A parte que vai ficar para cima aqui não tem necessidade não. Olha, é isso mesmo. Vocês podem ver que a madeira é uma madeira nova. Então aqui é uma madeira boa, madeira pesada. Se eu for enterrar essa madeira desse jeito aqui, rapidinho ela vai apodrecer. Aí dependendo da terra que você tem aí, se tem cupim, se tem muito cupim ou não. Então é isso que vai estar influenciando aí no tempo de apodrecimento aí da madeira. Então passando o produto aqui, a gente ganha um tempo extra para ter essa madeira aí enterrada. Aí aqui é o seguinte, o produto que eu vou usar aqui é um produto fácil, fácil acesso. É um óleo queimado, né? A gente tem um amigo que trabalha no posto de gasolina. Aí eu passei lá hoje e pedi para ele um pouco de óleo queimado. O óleo queimado é o óleo que sai do motor do carro, da moto, quando faz a troca do óleo. Aí ele arrumou um pouco desse óleo queimado para a gente. E eu vou estar usando esse produto para passar aqui, tá? Tem um detalhe muito importante, né? Aqui eu vou passar várias vezes o produto para ele absorver. Eu vou passar uma camada aqui, deixar ele com algo aqui. Passar mais um, tem que ser pelo menos umas três vezes aqui para ficar bom. Eu vou pôr um pouquinho aqui na vazinha. E o ideal é usar um pincel, tá? Só que como a gente teve a ideia de fazer hoje, aí não teve tempo de comprar, não tinha lugar nenhum aberto. Eu não achei pincel para comprar. Vou usar esse paninho aqui, ó. Aí tem que ter outro cuidado também para não deixar cair na terra, tá? Porque isso aqui é ruim, que o solo depois ele fica sujo. E a mão também, né? Tem que usar uma luva? Tem, estou sem luva aqui, mas vou ter o cuidado para ver se eu consigo passar sem sujar a minha mão. E aí, o que faz a madeira apodrecer são os micro-organismos que tem na terra, né? É o cupim, são os fungos e o óleo queimado, ele tem aí uma propriedade tóxica. Uma quantidade de produtos químicos aí que são tóxicos, né? Para a maioria dos micro-organismos. Quando vai fazer o tratamento, eu pesquisei aí, o tratamento certo da madeira, eles deixam a madeira de molho aí uns 10 dias. Por quê? Porque aí a madeira vai absorver, né? Completo ali o produto químico. Que vai dar aí, essas madeiras tratadas aí, até 20 anos, né? Que tem aí de garantia. Aí o nosso caso aqui, como a gente aproveitou, a gente ganhou essa madeira aqui. É resíduo, construção civil. É, meu cunhado, ele trabalha aí com construção. E essas madeiras aqui, ele usa muito delas aí para fazer escoramento de laje. Então, ele compra essas madeiras e raramente ele reaproveita aí. Aí ele passou essas madeiras aí para a gente. É o resíduo da construção civil aí e a gente está aproveitando ela aqui. E aqui nós vamos usar, é quatro ou seis? Três camadas, eu acho que dá de secar. Tá, mas quantos postes aqui que nós vamos usar? Ah, pensei que era camada. Não, os postes. A gente vai usar seis postes. Seis postes aí. Enquanto essa daqui seca, eu vou preparar as outras já para ir passando em todo. todas já, deixa todas já. Seis postes, três metros. Isso, e a gente já faz esse tratamento aqui. Depois a gente já mostra aí, em outro vídeo a gente já mostra aí a construção desse cômodo aqui também. Que eu acho que tudo aqui é importante a gente estar compartilhando aí com o pessoal. E principalmente o pessoal que está acompanhando aí no nosso canal sempre aí, né? Que gostam aí do nosso conteúdo. E lembrando aí que tem a obra aí que está por vir aí para a gente começar a nossa obra também. Essa aqui é uma das primeiras etapas aí para a gente preparar aí para a nossa obra. Aqui está vendo aqui que ela está rachada aqui, ó. Aí é bom jogar o óleo aqui dentro aqui. Vou jogar aqui com cuidado. Deixa eu jogar assim para dar para ver. O que é que você vai construir aí? Aqui nós vamos construir nossa... São duas construções, né? A gente vai fazer a nossa... Chamar uma área gourmet. E na verdade vai ser um cômodo. Onde a gente vai fazer uma sala ligada com a cozinha. Colocar nosso fogão, nossa churrasqueira. E tem aí o... Uma parte aí que a gente vai... Vai estar colocando aí em prática que é o mezanino. Mezanino aí quem vai explicar bem aí vai ser... Vai ser minha esposa aí que está com... Esses projetos aí no canal dela aí da parte da construção. Que ela é que entende bastante aí nessa parte. Não, não entendo não, né? A gente tenta fazer. Mas vai ficar bom o projeto dela. Vai ficar ótimo. Tem um projeto junto da piscina biológica. Também. Tem o vídeo já da piscina biológica aí lá no seu canal, né? Sim. Depois é bom colocar aí o link aí para o pessoal já ir acompanhando. Quem tem interesse aí. Quem tem que estar sempre seguindo aí nossos vídeos. Bom, aqui por enquanto eu acho que está bom, né? A gente dá um tempinho. Não esquecer de passar lá na base, né? É, aqui eu passei. É, fala pessoal. Importante, né? Importante passar aqui embaixo que pega bastante umidade também. Vamos passar aí as três camadas e... Nós vamos mostrar o resultado depois, né? É. Depois de três anos. É, aí depois a gente faz aí uma comparação. Quando eu tiver... Tem uma outra chácara, que é a chácara lá do meu pai. Lá ele fez uma estrutura para colocar planta embaixo e usou madeira sem tratar. Então foi mais ou menos um ano, né? Que elas começaram a apodrecer. Aí com um ano ela já estava caindo já. E trocou? Não, ele colocou umas de reforço. Ah, tá. Do lado, lá. Porque elas estavam caindo, né? Porque ele vai desmanchar aquele negócio lá. Mas se eu tivesse feito isso aqui, eu imagino que duraria mais, né? Porque se durou um ano, pelo menos uns dois, três anos aí, eu tenho certeza que ia durar. Tá. Tá? Não vai passar nela toda não, tá? Importante lembrar, passar só na parte vai ficar no chão mesmo. Aí depois que estiver enterrado aqui, se a gente achar necessidade aqui, a gente passa num resto aqui para cima. A gente vai ver isso daí depois também. Quando estiver construindo... Ah, às vezes passa um selador, né? É, quando estiver fazendo aqui com o cômodo pronto, aí a gente já vê aí outro produto. Vai ser outro tema, outro vídeo. Tá? Mas vamos dar um intervalinho aqui agora. Vamos preparar as outras madeiras. E depois a gente mostra na hora que estiver tudo pronto. Sequinho. Sequinho. E depois a gente mostra no chão. 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 Não, eu vi que tinha uma sacolinha na mão, mas ela entra aí na sacolinha, estava sujando minha mão tudo. Marrei o paninho aqui na ponta desse pau aqui para passar. Eu já vou passando elas tudo, já estou na segunda de mão. O processo é esse. Passa uma mão, espera secar. Espera ela puxar um pouquinho, porque o óleo não seca, ela puxa um pouquinho. Passa 30 minutos, passa mais um pouquinho, uma mão, três vezes, aí fica bom. Só lembrar que o óleo queimado, a gente falou que é tóxico para os micro-organismos, para não deixar pingar onde você tem horta, qualquer coisa assim. O importante é isso, o óleo queimado, onde tem planta, jardim, hortaliça, não deixa cair, quando for mexer com isso daqui, coloca um plástico embaixo, ou uma madeira que não vai ser usada para outra coisa depois, porque o óleo queimado, ele é... Encobrece o solo. É, ele mata o micro-organismo, o solo tem que ter micro-organismo, então não pode ter. Tem que ter muito cuidado aqui, porque a gente está colocando essa madeira aqui embaixo, e madeira que vai ao óleo queimado, nem pensar em fazer fogo para fogão de lenha. Não pode. Mas acho que é isso daí, né, que a gente queria mostrar. Sim. Essa possibilidade aqui de fazer um tratamento alternativo para madeira. Vamos aí na esperança de durar pelo menos uns dois anos, né, e daqui dois anos a gente vai mostrar de novo, mas a gente vai dar sequência aqui, tá, e próximo vídeo que a gente já vai fazer, já vai ser, é, construção aí da casinha de ferramenta que nós vamos fazer aí para guardar ferramenta, guardar cimento, material aí para a nossa construção. Beleza? Quer falar alguma coisa aí? Não, só isso. Então tá bom, valeu, forte abraço. Ficou todo mundo com Deus e estamos na sequência aí nos nossos projetos aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.